Galera, o negócio é o seguinte, essa próxima música é uma música muito especial, eu queria perguntar quem aqui tem um brother, mas o cara que é brother mesmo, abraça seu brother, abraça seu brother, porque assim ó, quando o cara é brother, brother de verdade, brother mesmo, ele te dá o cu porque ele é seu brother, porque brother que é brother dá o cu pros brothers, entendeu galera? Chega aí brother, chega aí, vamos fazer uma parada sem viadagem, sem viadagem brother, é coisa de brother, tu é homem, eu sou homem também, vamos chegar junto, não tem nada a ver cara, nada a ver meu irmão, abraça aquele brother agora, vamos mostrar que ele é seu brother mesmo, brother, brother que é brother, dá o cu pros brothers, meu irmão, Brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother que é brother, dá o cu pros brothers, brother Porra cara, tava te vendo lá no cantinho Você é brother Só tem brother aqui hoje, galera Tá demais Quem tem um amigo tem tudo, Diego Como é que é? Brada que brada não cumpus, brada! Brada, no final das contas, tudo vai dar para o inimigo, né?